E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um tutorial aí, isso aqui é a desmontagem do Moto G7 Power, tá bom? Então já ative o sininho aí, se inscreva, deixa o seu like se você gostar do vídeo, beleza? Então não sei se esse vídeo vai ficar muito longo pessoal, mas vou estar desmontando ele aqui pra vocês verem, vou retirar essa tampa, desmontar ele, tá bom? O celular aqui caiu dentro do vaso, provavelmente deve estar molhado por dentro, tá bom? Então não vai estar usando a estação de ar, tá bom? Cartões telefônicos, cartão raio-x também, então vou começar aí, pra não ficar muito longo, já liguei a estação aqui, tá nos 123 graus, deixa uns 150, vazão no máximo, e vou aquecer, vou aquecer a tampa, pra deixar a cola bem quente, pra sair com facilidade. Desculpa pelo barulho aí, das pessoas aí, aquecer bem, você pode estar aquecendo também o secador de cabelo, tá bom? Se você não tiver a estação, sempre pôr na mão e sempre com a estação em movimento, tá bom? Tem que tomar cuidado com a digital, tamo junto pessoal. Agora, desligar ela aqui, agora vou procurar um meio aqui, pra me encaixar o cartão, pra me começar a soltar essa cola aqui, começar com o cartão mais pequeno aqui. Esse celular aqui eu já troquei a tela dele, tá bom pessoal? Aí agora o cliente veio e falou aqui, deixa eu cair no vaso, aí eu vou ver o que que tá acontecendo aqui dentro. Encaixou o cartão, vou pegar o outro aqui, vou estar cortando a cola. com muita cautela. Sempre tomando cuidado com a digital aqui, tá pessoal? É bom levantar aqui, pra nós ver o que que tá acontecendo lá dentro, né? Dá mais uma aquecida. Sempre vou fazer com paciência e trabalho, tá bom pessoal? Pra não ter como dar errado. essa cola é muito boa também, que eu coloquei aqui, pra ver se fica um pouquinho dura a cola. A digital tá por aqui, tá pessoal? Tem que tomar muito cuidado aí, na hora que você for tirar do lado esquerdo do celular, do traseiro, na traseira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Dá uma levantadinha aqui. Olha lá a digital, não sei se tá bom pra vocês verem aí. Dá uma puxadinha de leves, que a cola vai sair no dia que eu vou. Aqui está a digital. Pode ver que a digital saiu. Levantar o tempo aqui. Pronto, tirou a tampinha. Tirar a digital. Deixar de lado. Agora ela vai pra outra parte. Agora ela vai pra parte desmontar, tirar os parafusos, tá bom pessoal? Vou pregar a chave, a alinha aqui. Acho que eu não vou cortar esse vídeo não, pessoal. Deixar ele direto aí. Deixa eu ver se é essa chave aqui... Deixa eu ver se é essa chave aqui... Eu pensei que era Philips, eu já deixei no esquema ali, mas não é. Agora eu vou ter que procurar... Qual é a daí. Provavelmente deve ser essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sempre deixando os parafusos juntos, pra na hora da remontagem não... Não perdê-los. Se você quiser aprender a mexer com o celular, pessoal, vou estar deixando o link aí do curso online aí do professor André Sisp. Se você quer conhecer mais sobre essa área e quiser trabalhar com o setor e manutenção de celular, do zero, começar do zero, você dá uma passadinha lá, tá bom? Se você gostar, você adquira o curso lá, tá bom? E vai em frente, pessoal. Nunca desista dos seus sonhos. Vai em frente. Agora ela vai desconectar a bateria. Não tem mais nenhum risco, né? Desconectar tudo que tem na placa de flex. Tirar a câmera. Parafuso aqui, ó. Sempre deixando os parafusos juntos. Para não perdê-los. Desconectar a antena. Desconectar o flex dos botões. De volume. Agora eu vou dar uma puxadinha na placa. Com muita cautela. Toma cuidado aqui na hora do fone de ouvido aqui, que é mais para dentro, né? Pronto. Tirou a placa. Provavelmente não quero muita água não, mas... Está um pouco oxidado. Vamos ver o que dá para fazer aí depois, né? Se você não sabe para fazer a desoxidação na placa de celular, pessoal, depois eu vou gravar um vídeo aí mostrando para vocês, tá bom? Aqui é o alto-falante. A bateria é grudada, tá bom, pessoal? Essa daqui já está solta. Repetindo. Esse celular aqui eu já mexi nele. Outra vez. Troquei a tela dele para outra vez. Mas se você não sabe como tirar a bateria, deixa aí nos comentários aí que eu gravo um vídeo para vocês, tá bom? Como tirar uma bateria desses celulares de hoje em dia, né? Que esse aqui já é o 7, tá no 8 a Motorola já, né? Então ele é recentemente esse celular aqui. Aqui, pessoal, é a parte do conector de carga. Vou estar tirando aqui. Desparafusar aqui. É fácil trocar o conector desse aqui, tá? Provavelmente deve ser uma plaquinha. Então é só você desparafusar aqui, ó. Tirar a tampa, né? Desmontar ele, igual eu fiz. Mas não precisa tirar a placa, tá? Nem a bateria. É só desconectar aqui, ó. Os parafusos. E levantar essa tampinha. E fazer a troca. Troca da placa completa, tá? Do conector de carga. Ó. Tá oxidado aqui também. Aqui é o conector. E a antena. Microfone também. Vem tudo junto, pessoal. Conector de carga. Antena. Microfone. Provavelmente dá conexão vibra também. Tá bom? Então não é difícil. É só você trocar a placa completa. Assim não precisa soldar nada. Tá tirando esse parafuso. Provavelmente deve ter entrado água aqui. E deve... E eu acho que a água tava suja, hein? No vaso. Não sei se eles deram a descarga. Não sei. Como que foi lá. Vocês podem ver que tá bem oxidado, ó. Porque a câmera desse celular não é muito boa não, pessoal. Mas... Tá bastante oxidado aqui, ó. Aqui o vibra não precisa tirar, né? Vou deixar ele aí. A antena aí eu vou deixar também. Deixar essas fitas aqui. Aqui é a fita do display. Aqui é do... Provavelmente deve ser... O touchscreen. Pode ser dos botões. Uma dessas aqui é do touchscreen, né? Tá aí, pessoal. O vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Igual eu falei. Se vocês querem adquirir o curso aí, aprender mais sobre essa área aí. É uma área que tá crescendo muito aí no Brasil. Tá bom? Se vocês querem fazer parte aí. Desse grupo aí de técnicos espalhado pelo Brasil aí. Se vocês quiserem mexer com o celular também. Adquira o curso lá, tá bom, pessoal? Muito importante o conhecimento. Coisa mais importante. Você tem que ter conhecimento, tá bom? E prática, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Qualquer dúvida nos comentários aí fica... Estamos à disposição.